Aqui em Três Lagoas, seis meses antes do pleito eleitoral, secretários já pediram exoneração do cargo conforme determina a legislação eleitoral. Esses candidatos, esses secretários, têm pretensões em disputar as eleições deste ano. A administração do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, por exemplo, sofreu baixa de três secretários. Para disputar as eleições deste ano, o secretário de Infraestrutura, Adriano Barretti, e de Assistência Social, Vera Helena, pediram exoneração do cargo. Barreto sairá candidata a deputado estadual e Vera Helena, deputado federal. O secretário do Meio Ambiente, Celso Amaguti, também deixou o cargo na semana passada, mas alegou que foi por motivos pessoais e porque vai retornar para o cargo onde é concursado na Agraer. Pela legislação eleitoral, ocupantes de cargo público na função de diretores precisam se descompatibilizar três meses antes das eleições. No caso de vereadores que pretendem disputar as eleições deste ano, não tem essa necessidade. O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, por exemplo, vai disputar uma vaga na Câmara Federal e permanecerá no Legislativo de Três Lagoas nesse período. Todos os pré-candidatos têm sido unânimes em dizer que o município precisa ter mais representantes na esfera estadual e também federal. A nossa região, Três Lagoas e toda a Costa Leste, precisa ter representatividade. Sem dúvida, a representatividade mais importante para a nossa gestão, para a gestão Ângelo Guerreiro, seria no âmbito federal. Então, meu nome está à disposição do partido, à disposição de Três Lagoas, para que a gente possa, então, ser representatividade em Três Lagoas, na Câmara Federal, para que possamos, assim, obter muito mais emendas, recursos. O governo de Reinaldo Azambuja também sofreu baixa em seu secretariado. Cumprindo o prazo estabelecido pela legislação eleitoral, secretários deixaram o cargo seis meses antes das eleições. Entre os secretários estão Eduardo Riedel, que deixou a Secretaria de Estado de Infraestrutura para disputar o governo de Mato Grosso do Sul pelo PSDB. Geraldo Rezende pediu exoneração de secretário de Estado de Saúde para tentar a reeleição para deputado federal. Outros secretários e diretores também deixaram o cargo.